Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é André Moraes, eu sou analista de investimentos e nesse vídeo vou falar de balanço de empresa para curto prazo. De antemão já peço que se gostarem do vídeo, deixe o seu like, se não está inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho para ativar as notificações, de tal forma que toda vez que eu tiver com vídeo novo, vocês vão receber essa mensagem, vão saber que tem coisa nova no ar falando sempre sobre o mercado de renda variável. Bom, vamos lá. Primeiro é bom deixar mais uma vez claro, eu estou falando de balanço para o curto prazo. Eu sei que tem gente que investe a longo prazo e as considerações são outras, tá? No longo prazo é muito importante o balanço das empresas, o lucro que a empresa teve, quanto que ela evoluiu, como é que está a gestão, outros números muitíssimo importantes e não é isso que eu vou bater. Eu vou principalmente falar do curto prazo, do dia seguinte ou dos dias seguintes, tá? Porque muita gente que chega no mercado acaba lendo na capa do jornal ou no portal de notícia uma única informação que é se o lucro aumentou, se o lucro diminuiu e acaba tomando decisão de comprar se baseando apenas nisso. E aí acaba, pessoal, que na maioria das vezes essas pessoas ficam muito mal posicionadas no papel. Por exemplo, a gente está no dia 9 de novembro de 2020, a gente teve o resultado de duas empresas, Magazine Luiza e de BRF, dona das marcas Perdigão e Sadia. Magazine Luiza teve um balanço que veio com um lucro de 70% acima do mesmo trimestre do ano anterior, enquanto a gente tem BRF tendo prejuízo, ou lucro 59% menor do que do trimestre anterior, do ano anterior, né? Ou seja, só com base nessas informações, muita gente acaba tomando decisão e a decisão acaba, na maioria das vezes, se mostrando equivocada. Porque existe, claro, antes do balanço, a expectativa de como é que serão os números. E, cara, é impressionante. Mas a gente sempre precifica tudo antes da hora, né? A nossa cabeça faz isso na nossa vida. Mas isso funciona muito no mercado de ações. Então, determinada notícia, determinado dado, determinado número já é precificado pelo mercado, que cria uma expectativa. E quando vem essa realidade, mesmo que seja muito boa, às vezes é pior do que a expectativa criada. Deixa eu dar um exemplo, tá? Mostrando uma coisa que é muito comum aqui pro paulista, pelo menos, né? Você vai, no final de semana prolongado, resolver passar esse final de semana com a família em Santos, tá? Aí você, antes de sair de casa, dá uma olhada como é que tá o trânsito, tem um acidente na serra, tá tudo nublado, vai ter que descer com comboio, enfim. Olha só, o tempo de viagem normal de São Paulo até Santos é de aproximadamente uma hora. Mas, cara, tá tudo tão parado, você já leu, já ouviu, já viu, já tá escutando no rádio, que a expectativa que você cria é de uma demora de cinco horas pra chegar em Santos. Eu desistiria de ir, mas mesmo assim você vai, tá? E a estrada tá melhor do que era a expectativa, né? Então, tava nublado, não tá mais, tava descendo pra lá só de comboio, agora não tá mais, e você chega em três horas. Essa é a realidade. Percebe que, apesar de você ter demorado duas horas a mais do que o tempo que você demora numa viagem normal, você acaba chegando lá feliz porque a tua expectativa era de demorar cinco horas? E aí vamos pensar numa outra possibilidade, né? Num dia normal qualquer, quarta-feira à noite, você resolve ir pra Santos. Não tem trânsito, não tem nada, você já viu tudo, tá tudo certo. Qual que é o tempo normal de viagem pra Santos? Uma hora. Qual que é a tua expectativa? Se o tempo normal é de uma hora, a minha expectativa é de chegar em uma hora. Mas aí, na hora que tu tá chegando na serra, tudo fica nublado e só tá descendo a serra de comboio. Na realidade, você demorou duas horas pra chegar em Santos. Percebe que você demorou uma hora a menos do que você demorou no dia que era feriado, mas ainda assim você fica triste, né? Por quê? Porque a realidade foi muito pior do que a expectativa, né? Você esperava chegar em uma hora e acabou chegando em duas. Eu entendo que esse exemplo serve muito pra balanços de empresa, né? Por exemplo, uma empresa qualquer, né? Teve um resultado no trimestre anterior de 50 milhões positivos, tá? E pra este trimestre, né? Então digamos que ela vai soltar balanço agora. A expectativa, tá? Do trimestre é de um balanço negativo em 50 milhões. Ou seja, se a expectativa é essa, o que aconteceu nos dias anteriores ao balanço? O mercado precificou essa expectativa. Ou seja, o preço provavelmente dessa empresa teve dificuldades. A realidade é que sai um balanço com prejuízo só de 20 milhões. Por que só de 20? Porque esse 20 negativo é melhor do que a expectativa. Se é melhor do que a expectativa, é natural que os investidores precifiquem agora uma queda de lucro, na verdade um prejuízo menor do que o mercado esperava. Então se esse fosse o único número importante no balanço, eu te diria que era grande ou maior a chance desse ativo subir do que de cair. Agora vamos ver um segundo exemplo de uma empresa Y, tá? Ela teve no trimestre anterior 50 milhões de lucro. Criou-se a expectativa que ela ia dobrar o lucro pra esse trimestre. Ou seja, que o lucro seria de 100 milhões. Aí ela solta o balanço com lucro de 90 milhões. Cara, ainda teve lucro. Aliás, um belo lucro. Saiu de 50 pra 90. Mas do que que nos dias anteriores o mercado fez? Precificou o balanço em 100 milhões. Então quando vem 90 milhões de balanço, provavelmente a empresa vai sofrer no curto prazo, nos dias seguintes. Como eu disse, pro longo prazo meio que dane-se. É só uma variável. São muitas que tem no balanço. Aqui é só pra dar um exemplo. Então o que é mais provável? Que a empresa no curto prazo até sinta por conta do balanço ter vindo abaixo da expectativa criada. Ou seja, até que caia. Eu tô dando um exemplo aqui de uma matéria que saiu dia 9 à noite. 9 do 11 de 2020. BRF lucra 219 milhões. Queda de 50,9% em relação ao trimestre do ano anterior. Nesse dia, apesar do balanço ter vindo abaixo do que teve no trimestre anterior, ela subiu 5,95%. Perto de 6%. Por quê? Porque provavelmente a realidade, esse número, apesar de ser pior, veio acima das expectativas que o mercado tinha colocado. Olha só, BRF, ela tava sofrendo. Por quê? Porque o mercado achava que, poxa vida, ela não teria um trimestre tão bom. Então o acumulado, esse aqui foi a subida do dia do balanço. O acumulado até o dia anterior tinha sido, nos últimos 110 pregões, uma queda de 24%. Então quando ela solta um balanço, mesmo que pior do que no trimestre anterior, mas acima da expectativa, o mercado acaba reagindo positivamente como reagiu no dia 10 do 11, que foi o dia em que precificou isso, né? Um dia depois do balanço, com a alta de 5,95%. Nesse mesmo dia 9, a gente teve o balanço de Magazine Luiza, que teve um lucro 70% a mais no terceiro trimestre, maior. Quando a gente lê isso, fala, cara, que espetacular. Pro longo prazo, realmente, né? Uma empresa que cresce 70%, né? O lucro. Mas olha só, quando a gente vem pro gráfico de Magazine Luiza, tá? Olha a expectativa que foi criada em Magazine Luiza de que os balanços seriam bons ao longo do tempo. Se a gente pegar do final da crise do coronavírus, quer dizer, do pior momento da crise do coronavírus, a Magazine Luiza subiu até ontem, antes da abertura do pregão, porque depois precificou exatamente o balanço. Tinha subido 318%, tá? Então qual era a expectativa? Era de que, de repente, houvesse um crescimento maior. Então, o que que acontece? Ontem, quando o mercado abriu, provavelmente a realidade que tava no balanço era pior do que a expectativa e, no curto prazo, Magazine Luiza Luiza caiu 4,65%. Mais uma vez, eu tô falando do dia seguinte, dos dias seguintes pro longo prazo, Magazine Luiza continua sendo uma belíssima empresa pro longo prazo, BRF continua cheia de desafios. Mas o que eu vejo muito é o cara olha o balanço de Magazine Luiza, principalmente a primeira frase, o tamanho do lucro, e compra na abertura do papel. O cara vê o balanço de BRF e vende na abertura do papel e acaba perdendo dinheiro com isso. Portanto, se você não entende qual é a expectativa, você não pode nem chutar se aquilo é positivo ou não pro curto prazo. É possível que você saiba a expectativa. Quando você se aprofunda mais nas agências de notícias, muitas vezes, lá embaixo tá escrito se os números que vieram, e claro, o importante não é só o lucro. O lucro é uma das variáveis. Eu dei esse exemplo aqui pra não ficar longo o vídeo. Mas se você consegue observar, às vezes, no final das reportagens, se esses números estão acima ou abaixo da expectativa do mercado. A partir daí, você começa a ter uma noção um pouco melhor de pra onde é mais provável que o preço vá. Porém, você só tem certeza disso na hora que abre o mercado. Portanto, no final das contas, o que é importante é o que o preço vai fazer. E essa leitura pro curto prazo não pode ser feita através do balanço, precisa ser feita através do gráfico. Então, ao invés de você pegar essa informação que saiu na capa da revista, na capa do jornal, na capa do portal, olha pro gráfico se você tá no curto prazo e deixa ele te dar a resposta. O mercado abriu, caiu, o balanço do curto prazo foi ruim e você tem uma operação de venda pra fazer. Subiu, não importa qual era o número. O balanço saiu, o preço subiu, de repente você tem uma operação de compra pra fazer, perfeito? E deixa para o estudo de balanço, né? Que é um estudo muito mais completo, cheio de variáveis, né? Pra quem deseja investir no longo prazo. Então, pra que diabos eu preciso saber que dia sai o balanço? O trader de curto prazo ganha com a volatilidade. O balanço traz pras empresas volatilidade. Então, se você souber que hoje tal empresa soltou balanço e puder ir pro gráfico e procurar a volatilidade, descobrir a direção, você tem uma chance boa de, primeiro, acertando a direção, ter uma boa rentabilidade. Porque muita volatilidade, se você acerta a direção, você acaba encontrando bons trades. E segundo, você não acaba misturando dado o que é pra quem faz longo prazo com coisa que é pra quem faz o curto prazo. Quando isso se mistura dessa forma equivocada, acaba trazendo prejuízo, perfeito? Bom, mais uma vez, tô falando pra quem opera no curto prazo. Se é isso o seu caso e gostou do que falei, dá um like no vídeo. Aliás, se inscreva no canal. Vou sempre fazer vídeos focados em análise técnica e operações de curto prazo, principalmente swing trade. Clique no sininho pra ativar as notificações. Espero que tenha gostado. Um abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!